Fala pessoal, povo aventureiro, como é que tá vocês aí pessoal, tudo bom? Pessoal, mais uma vez o nosso Aventura da Roça, aqui o nosso Aventura e Sobrevivência está aqui mais uma vez pra mostrar uma armadilha top aí pra vocês, uma armadilha que eu postei no canal aí e umas pessoas aí me pediu que eu queria ver aí o passo a passo dessa armadilha pessoal, e eu estou aqui hoje pessoal pra poder fazer ela passo a passo aí, mas não é uma estimulação pra você usar esse tipo de armadilha aí pessoal contra o abate de caça, mas sim em momentos extremos, em momentos de grandes necessidades. Acompanha comigo aí, vou estar colocando aqui o celular ali e vou estar mostrando pra vocês aí, ó pessoal, já deixei tudo preparado aqui, pra que o vídeo não fique muito longo. Você vai precisar de uma madeirazinha como essa aqui ó, cortadinha assim, que é pra você botar aqui ó, então aqui é uma simulação pessoal, como que se a trilha aqui, aqui fosse a trilha do animal. Aí você vai estar precisando aí pessoal de outra, outro materialzinho desse aqui, como esse ó, você vai estar enfiando, ela aqui ó, tô limpando aqui pessoal, que no trilheiro você não vai fazer isso, que é pra você poder estar botando aí o armador, como você tá vendo aqui ó, a trilha vai aqui. Agora acompanha comigo aí pessoal, ó lá, ali já tá feito já ó, só falta armar. Vou te mostrar aqui o levante, eu estou usando aqui, em simulação, pra mostrar pra vocês aí, dois cabinhos de aço, com aquele nó como eu tenho ensinado. Esse aqui é dois cabinhos de aço, tem o armador aqui no meio, que já é diferente, ó lá, como é que é. Mas lembra que você não pode utilizar esse tipo de armadilha pessoal, se não for, tem a casa de necessidade, em momentos extremos. Eu vou estar botando ali, porque, como vocês estão cansados de saber, eu tô cansado de explicar aí no canal, que a lei do nosso país, ela não permite, como vocês mesmos sabem. Eu vou estar mostrando pra vocês aí pessoal, o jeito aqui, do armador, como é que é, em tais dos dois lados. E aqui pessoal, aqui do lado da varetinha, você vai medir a varetinha aqui ó, e você vai estar enfiando um pauzinho desse aqui pessoal, ó. Você vai estar enfiando um desse aí, que é pra varetinha não pender, nem pra um lado, nem pra outro. Perdão aí pessoal, que a varetinha quebrou, eu vou estar arrumando o outro aqui, pra nós estar dando continuidade aí nas maçãs de laço. Vamos de volta, você chegou aqui no mesmo cantinho, você bota ela. Isso aqui é só pra vareta não prender, não prender pessoal, na hora de armar. Tá prestando atenção aí pessoal? Presta atenção devagarzinho, que em nome de Jesus Cristo agora dá certo. Aí pessoal, cuidado com o olho, sempre na hora de armar, porque a varetinha vai pender sempre pra um lado pessoal. Aqui você vai utilizar quatro forquilhazinhas dessas fininhas assim pessoal, ó. Você vai chegar aqui, depois do armador, você vai botar uma, você chega aqui, você vai botar outra, se for, a casa de necessidade, se não for, não tem pressão de você fazer isso aí. Outro aqui, e outra aqui. Agora o que que acontece pessoal? Você viu, uma forquilha aqui, outra aqui, outra cá e outra cá. Você vem com esse cabinho aqui, você vai armar ele aqui. Você vai armar ele aí. Você vem com esse outro aqui pessoal, ó. Tirar essa folha aqui pra você ver melhor. Você vai estar armando o outro também aqui. Aqui você entendeu. Um de um lado e o outro do outro. Vou estar te mostrando de pertinho lá pra você poder entender. Olha lá pessoal, ó. Eles aí, ó. A trilha, ela vai passar aqui no meio. No meio. Quando ele vir aqui, que ele atravessar o corpo lá, ele vai pisar aqui, aquele lá vai pegar ele. Ou então, se ele for daqui pra lá, ele vai atravessar o corpo aqui, e esse aqui vai estar pegando ele. Ou então, se for um animal comprido, os dois vai subir com ele de uma vez. Eu vou te levar de pertinho ali, pra você ver como vai ser aí a ideia. Aqui nesse meizinho pessoal, ó. Aqui nesse meizinho, você pode botar umas varetinhas como essa. que é pra o o bicho aí poder estar esbarrando aí, pessoal. Ele poder estar esbarrando aí nessas varetinhas aí. Como vocês estão vendo aí. Tá vendo, pessoal? O jeito. Aqui no meio, você pode chegar agora e cobrir ele todinho de folha. porque a paca, ela é um bicho sirmado. Ela tá vendo as folhas aí, ela não vai sirmar. Olha aí, pessoal. Ela tá vendo a folha aí, ela não vai sirmar. Olha lá. Tá vendo aí, pessoal? Agora eu vou estar desarmando aí pra vocês prestar atenção. Ó, pessoal. Não é incentivo pra vocês aí usar isso contra o abate de caça. Como eu já disse, a lei do nosso país não permite. O bicho vai entrar por aqui, ele vai passar por esse cabo primeiro aqui. Ou cabo, ou uma corda. O armador tá aqui nesse meio. Se ele for um animal grande, ele vai passar, o que vai acontecer, ele vai entrar dentro dos dois e vai pisar. Ele vai fazer isso aí. E vai ficar pegado. Entendeu, pessoal? Entendeu aí como é que é a ideia? Aí, é o seguinte, pessoal. Esse tipo de armadilha, como eu já expliquei, ela só deve ser usada em acaso de grande necessidade. Ou se o cidadão se encontrar perdido, ele pode estar fazendo uma armadilha dessa pra ele poder capturar um animal, pra ele poder se alimentar, pra ele poder ter força de sair da mata. Muitas das vezes, pessoal, nós assistimos um canal de sobrevivência e nós sentamos para criticar. Mas eu quero aqui agora parabenizar a todos os aventureiros, a toda aventureira desse país todo, do mundo todo, que se colocou a ensinar como uma pessoa pode se locomover dentro de uma mata. Porque tem pessoas que não sabem qual é o tipo de cipoque da água, tem pessoas que não sabem qual é o tipo de árvore que tomente dá água, ou a terra úmida, o lugar úmido que você encontra úmido, você pode cavar. você pode também estar encontrando água. Essa pessoa também não sabe como se abrigar, pessoal, porque se você se colocar dentro de uma mata, for dormir em um lugar como esse, num pé de um pau desse, ou assim, ou você dormir no chão, você se torna presa fácil, tanto pra cobra, como pra aranha, escorpião, ou talvez predadores maior como onça, né, pessoal. Aqui na nossa Bahia não tem sucuri, mas aí pra fora, em beira de grandes rios, tem pessoas que vai se abrigar em beira de rio, se torna presa fácil desses animais. Então, de tudo a pessoa deve aprender, pessoal. Nós precisamos aprender de tudo, agora nós devemos ter consciência, é na hora de usar, pessoal. Nós não vamos aprender uma armadilha dessa e partir contra o abate de caça, porque essas armadilhas, tanto essa armadilha como o laço de pé são as armadilhas muito eficientes. Eu só não vou testar essa armadilha pra vocês, porque ela pode até abater o animal e eu não gosto de usar o abate de caça, porque eu gosto de andar dentro da lei, quero fazer o meu trabalho na sinceridade, também eu não quero botar nada forjado no meu canal pra que tá enganando meus seguidores aí. E quero dizer pra vocês aí que se tiver algo que você não tá se agradando, que você não tá gostando, você comente, que eu vou estar consertando aí em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa seu like, deixa seu comentário, se você não for inscrito ainda se inscreva, esteja dando uma ajuda aí ao seu aventureiro da roça, que já sabe, fala que é aventura da roça, mas é aventura e sobrevivência, porque de qualquer maneira nós somos um sobrevivente, porque quem mora em roça hoje é um sobrevivente. Então não esqueça de ajudar teu aventureiro aí não, pessoal. Agradeço a cada um de vocês de coração, quero deixar aqui um salve coletivo pra todos aqueles que me seguem e um salve coletivo pra todos os aventureiros do nosso país aí. Valeu, meus irmãos, um abração do seu aventureiro da roça, quero dizer que estamos juntos, estou feliz e um abraço para todos. tchau. Fica mais um pouco aí com essa imagem maravilhosa da natureza aí. Tchau, pessoal, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.